Ai, merecidamente as minhas férias, cara, eu não via a hora de começar as minhas férias, eu já tô até no estilo, olha só, eu vim sem camisa já, coloquei tudo as minhas coisas pra nadar também, essa aqui eu tô de calça, mas eu já comprei já uma bermudinha pra nadar, já vou tirar esse tênis também, já vim com meu óculos de sol e essas férias vai bombar, rapaziada. Cara, essas férias eu vou aproveitar demais, 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 desde a última vez que eu vim pra praia, que aconteceu tudo aquilo com a gamatina, eu já até esqueci de namorada, eu não quero mais namorar, eu quero ficar tranquilo aqui na praia, simplesmente, eu quero curtir, rapaziada, simplesmente isso, eu quero curtir, eu quero ficar de boa, quero aproveitar a vida agora, sem aquela dor de cabeça de ficar indo olhar a namorada toda hora, sabe, e o tritão não sei o que, e o tritão não sei o que lá, a verdade é que eu não terminei com a gamatina, tipo assim, eu perdi a minha namorada mesmo, ela sumiu aí no meio do mar, e nunca mais eu fiquei sabendo dela, e eu tipo, voltei pra casa, porque eu tava cansado de toda hora querer saber dela, e toda hora ela não queria eu, sabe, e aquele fuzuê todo, e aí eu peguei e dei uma afastada, sumi, e eu tô voltando agora pra praia, e eu espero que as coisas estejam mais calmas, eu quero somente curtir agora, eu não quero fazer mais nada, eu não quero nem encontrar a gamatina, porque, é, da última vez que eu tentei encontrar a gamatina na praia, eu só me, me atrapalhei, cara, eu fiquei doido, fiquei doido, a verdade é, olha só, a praia tem barco, tem jet ski, e lanchas, aqui, eu acho que eu vou alugar uma aqui pra mim dar uma volta, né, pra ver que, eu acho que é esse senhor aqui que aluga, né, Olá senhor, boa tarde, ah, olá, peraí, eu lembro um pouco dessa voz, mas tudo bem, é, então, é o senhor que cuida daquela parte de aluguel de lancha, jet ski e barco? Ah, sou eu sim, eu tenho muitas coisas pra vender, eu sou um comerciante aqui na praia, e eu tenho muitas coisas, eu tenho churrasco se você quiser, tenho também refrigerante aí, e tenho outras coisas no armazém do meu baú, mas não pode abrir o meu baú, porque, é, só se a pessoa for comprar eu deixo. Ah, tá bom, e o que você tem no seu baú de tão importante, assim? Hum, uma das coisas é, eu tenho roupa pra mergulho, eu tenho roupa de caçadores, eu tenho combustível também pros barcos, né, e tudo mais que tem que ter, eu também tenho poções pra você ficar muito forte no oceano e tudo mais. Ah, tá bom, entendi, tá, eu acho que eu vou querer alugar o jet ski pra mim dar uma volta, pode ser? Ah, pode ser, quanto você quer, quantas horas você quer de jet ski? Ah, eu quero só uns 10 minutos só pra mim dar uma voltinha aí e voltar, beleza? Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, pode pegar o combustível, tá, deixa eu pegar o combustível, eita gente, ele tem ar? Com flechas de radiação, armaduras de... Ei, vou parar de fuçar nas minhas coisas, tô, tô tentando imortalizar, tá, tudo bem, eu peguei aqui, quanto fica? Fica 100 dólares, o barco e o combustível, o jet ski e o combustível, quer dizer. Tá bom, obrigado. Ah, peraí, você não é o Vidote? Ah, eu sou, por quê? Ah, você que tinha aquela namorada sereia, ah, não, 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 não é eu não. Ei, volta aqui, eu preciso te contar uma coisa. Não, 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 eu não quero saber. Se for sobre a gamatina, eu não quero saber, deixa que ela viva a vida dela. Ei, cara, eu preciso falar com você. Não, eu vou dar até uma volta aqui, né, deixa eu guardar aqui esse combustível aqui na coisa e vamos lá. Cara, depois que você volta aqui que eu preciso te contar uma coisa séria. Ah, não, não, não. O que será que esse cara tem pra me contar sério, né? Mas deixa pra lá. Agora eu vou andar de jet ski, vou aproveitar minhas férias, olha só. De jet ski, no mar, aqui na praia e tudo mais. Eu acho que não existe coisa melhor, gente, sério. Eu acho que não existe coisa melhor. O bar... Ai, ele é muito lindo, olha. Ai, dá até um mergulhinho aqui e tudo mais. O mar é muito bom, gente, muito bom. Pena que na última vez eu meio que tive um pequeno problema com o mar, né? Mas por enquanto eu acho que eu tô muito bem, né? Se bem que aquele cara já tá falando a gamatina, então talvez ela não sumiu como eu imaginei, né? Simplesmente ela só deve ter desaparecido pra mim por um tempo. Vamos lá. Caraca, velho. É muito bom. E olha que eu tô em alto mar já quase, hein? Tô bem afastado, ó. Não dá pé aqui não, é bem fundinho já. Eu já sei, eu vou estar até uma volta um pouco mais pro fundo do mar aqui, porque eu tô com saudade do fundo do mar. É muito bom, rapaziada. É uma adrenalina muito boa, sabe? Eu gosto, eu gosto. Mas eu também não indico pra todo mundo, não. Porque tem gente que tem medo do oceano, né? Eu já não tenho. Olha, tô chegando em alto mar aqui já, rapaziada. Olha só. A partir daqui já é alto mar, ó. Fica vendo? Ih, ó. Olha lá, ó. Caraca, velho. É alto mar aqui mesmo, olha. É. É alto mar aqui demais mesmo. Tá, deixa eu voltar pra lá, porque eu acho que meus 10 minutos já já vai acabar, né? Deixa eu voltar lá pro... Pra tenda do senhorzinho lá. E eu tenho que saber o que ele vai falar do gamatino agora, né? Porque querendo ou não, eu preciso saber, né? Ele quer contar e eu vou ter que devolver o jet ski pra ele. Querendo ou não, ele vai contar pra mim, né? Ah, então... Então vamos lá, né? Vamos... Vamos cair pra realidade agora e ver o que tá acontecendo. Ah, deixa eu parar aqui, meu jet ski. Nossa, deu até um soninho agora. Cansei. Ah, cara, eu preciso falar com você. Ah. Tá, eu já tô indo aí. Ah, pode falar, senhor. E o que que foi? Ah, então. Olha, eu vou ter que te devolver o 100 dólar. Já que você... Ah, ele me devolveu o 100 dólar? Tá. Tá bom, entendi. E é... O que que você quer falar comigo? Ah, já que você é o namorado da gamatina, eu vou te devolver o 100 dólar porque eu preciso de um favor seu. Ah, não inventa, cara. Que favor que você quer, meu? Ah, eu quero um favor muito importante. Eu quero que você me faça uma coisa. Ah. Como assim? Você quer que eu faça uma coisa? Que coisa você quer que eu faça? Ah, eu quero que você simplesmente me ajude. É, eu quero que você encontre a gamatina. Hã? Não, cara. A coisa que eu menos quero na minha vida agora é encontrar a gamatina. Ela já deve estar vivendo no mar aí com aquele tritão... É... Que ela gostava quase mais que eu e eu que era namorado dela, sabe? Ah, não. Ela não gosta mais do tritão. Como assim ela não gosta mais do tritão? Você tá maluco? O senhor é o quê? Ah, eu sou o senhor que te ajudava, lembra? Hã? Eu falei que eu lembrava da sua voz. Então, Vidote, desde que você fugiu, ela não tá mais com o tritão. Ela arrumou um outro cara. E esse cara, ele é muito tenebroso. Ah, como assim tenebroso? Ela arrumou o quê? Ela tá... Ela virou o quê? Ah, ela virou, vamos dizer, uma das sereias assassinas do oceano. Ah, sereia assassina? É... Porque ela se juntou com o rei dos mares. Ela se juntou... Mas ela tá namorando? Não! Ela não tá namorando. Mas eu fiquei sabendo que em torno de uns 10 dias, eles já vão começar a namorar. O rei dos mares vai pedir ela em namoro. E aí já era, cara. Se ele pedir ela em namoro, já era. Eles vão se unir e vão ser o casal mais poderoso dos oceanos. E eles não tão usando esses poderes pro bem. Eles tão usando o poder pro mal. Eles tão detonando tudo. Eles tão assassinando todos os peixes, sereios e todos que discordam dele. E pelo contrário, eles também tão montando um exército de sereios. Bom, eu acho... Ah, como assim você acha? Por quê? Pra quê que ele quer tanto poder? Eles tão montando um exército de sereios. Sabe pra quê? Pra dominar a terra. Porque eles falam que o pessoal aqui da superfície, eles são muito ruins. E eu não discordo. Porque nós humanos somos ruins mesmo. Mas eles querem matar todo mundo aqui da superfície. Como assim? Tá, deixa eu ver se eu entendi. A gamatina, ela não é simplesmente uma sereia que vai ficar atrás de mim agora. Simplesmente ela é uma... Uma sereia que pode se tornar a rainha dos mares. Porque ela tá junto com o rei dos mares. E o rei dos mares tá próximo de pedi-la em namoro. Assim que eles se unirem, eles vão unir forças, exército, poderes e tudo mais. Pra conseguir... É... Pra conseguir dominar o... A superfície, né? O pessoal que mora aqui em cima. Os humanos, no caso. É isso mesmo! Eles vão dominar tudo! E aí já era pra gente. Tá, ok, ok, ok. Eu vou... Eu vou ver o que eu faço. Eu preciso... Conversar com um amigo meu antes de entrar nessa cilada de novo. Ah, tá tudo bem. Te espero amanhã aqui na praia. Tá, tudo bem. É, pelo jeito as minhas férias... Vai ser um pouco... Ai... Conturbada. É, pelo jeito as minhas férias...